Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue seu caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre sistema de equação do primeiro grau. Então, vem comigo! Neste quintal há galinhas e há coelhos, mas estou com muita dúvida, não sei a quantidade de cada um. Então, vamos calcular comigo? Comigo, neste quintal há sete cabeças e vinte e duas patas, mas quantos são coelhos e quantos são galinhas? Para isso, nós vamos utilizar o sistema de equação do primeiro grau. Vamos calcular comigo. Vamos chamar X, a quantidade de galinhas que nós não sabemos quanto tem, e Y, a quantidade de coelhos. Quais informações que eu tenho? Eu sei que tem sete cabeças de animais e vinte e duas patas. Vamos armar. Temos X mais Y, galinhas mais coelho, igual a sete. Sete cabeças. E 2X mais 4Y, igual a vinte e dois. De onde veio esse 2X? Ora, eu sei que galinha tem duas patas e coelho tem quatro. Por isso, 2 vezes X mais 4Y é igual a vinte e dois. Total de patas. Então, como é que nós vamos responder? Vamos fazer por tentativas? Ora lá, fiz uma tabela, galinhas, coelhos, cabeças e patas. Se eu tiver seis galinhas e um coelho, teremos sete cabeças, mas apenas dezesseis patas. Então, esta possibilidade não pode. Se for cinco galinhas e dois coelhos, serão sete cabeças, porém, dezoito patas. Também não deu certo. Se eu colocar quatro galinhas, três coelhos, teremos sete cabeças, porém, vinte patas. Também essa possibilidade não deu certo. Qual a possibilidade que irá dar certo? Para isso, nós vamos aprender dois métodos de resolução de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Incógnitas, por quê? Vamos trabalhar com X e Y. Primeiro, método da substituição. Nós vamos isolar uma incógnita e descobrir a outra, ok? No segundo método, chamaremos de método da adição. Vamos descobrir comigo aqui. Olha aí. Primeiro método da substituição. X mais Y é igual a sete. Dois X mais quatro Y é igual a vinte e dois. O que eu vou fazer? Substituição. Isolar o X. Então, eu vou dizer que X é sete menos Y. Como assim? Eu peguei o Y que estava no primeiro membro e coloquei no segundo membro. Você sabe que quando o termo troca de membro, inverte a operação. Era mais, foi para a operação da subtração. Ok? Então, onde tiver X, você vai substituir por sete menos Y. Então, vamos pegar agora a segunda equação. Vamos lá. Dois X mais quatro Y. Então, onde tem X? Sete menos Y mais quatro Y igual a vinte e dois. Vamos agora multiplicar. Duas vezes sete, quatorze. menos duas vezes Y, menos dois Y, mais quatro Y igual a vinte e dois. Como é que faz agora com a equação do primeiro grau comum? Você vai fazer quatro Y menos dois. É igual a dois Y. E o quatorze passará para o segundo membro com a operação inversa. Estava somando, vem subtraindo. Logo, Y é igual a vinte e dois menos quatorze, que é oito, dividido por dois. Descobri que Y é igual a quatro. Agora, já que descobrimos Y, só é agora substituir onde tiver Y, lá em cima, naquela primeira equação ali. X é igual a sete menos Y. Então, X não é quatro. Então, sete menos quatro. Logo, X é igual a três. O que significa? X é a quantidade de galinhas no quadro, três. Y é a quantidade de coelhos, ok? Solução. Observe que o sistema de equação por duas icócritas terá duas soluções. O valor de X e o valor de Y. Agora, vamos aprender outro método. O método da adição ou soma. Vamos lá. Armar novamente o nosso sistema. X mais Y é igual a sete. A sentença será a mesma. E dois X mais quatro Y é igual a vinte e dois. Vamos somar agora os termos. Olha aqui. Antes, eu preciso igualar os coeficientes. Note que na segunda equação, o coeficiente de X é dois. Então, eu coloquei menos dois para igualar os coeficientes da equação de cima. Por que eu inverti o sinal? Por que eu inverti o sinal? Porque para poder cortar ou eliminar uma incógnita. Veja como ficará. Menos duas vezes X é menos dois X. E menos duas vezes Y é menos dois Y. E menos duas vezes 7 é menos 14. Olha aí. Agora, veja o que vai acontecer. Vou pegar a segunda equação e agora vou somar. Porque não é o método da adição. Então, você começa somando os termos de X. menos dois X mais dois X, posso eliminar. Você sabe que sinais iguais, o mesmo número que sinais iguais, é igual a zero. Esse termo foi eliminado. E menos dois Y mais quatro Y é igual a dois Y. E menos 14 mais 22 é igual a oito. Agora sim, eu posso isolar o Y. Y é igual a oito dividido por dois. E menos dois, descobrimos Y é igual a quatro. Note que é o mesmo valor do outro método. Agora vamos encontrar o valor de X. X mais Y não é igual a sete? Se X é quatro, se Y é quatro, então X será igual a três. Solução, a mesma solução. Três e quatro. Agora aqui, já dá para a gente completar a nossa tabela. Olha aí a nossa tabela. Três galinhas, quatro coelhos. Temos total de quantas cabeças? Sete cabeças. E de patas? Três patas, três patas. Olha que a galinha tem duas patas. Então, três vezes dois, seis. E o coelho, quatro patas. Quatro vezes quatro, dezesseis. Total, vinte e duas patas. E aí, solucionou? Vamos lá? Vamos voltar para o nosso quintal? Olha o nosso quintal aí novamente. Vamos contar os coelhinhos? Já descobriu a quantidade de coelhinhos? Olha aí. Um, dois, três. Tem um coelhinho ali no cantinho. E quantas galinhas? Três galinhas. Olha aí. Você agora não vai esquecer desse método. Método da adição e o método da substituição. Vamos para outra situação? Vamos praticar um pouco. Quando Ricardo nasceu, o pai dele tinha 23 anos. Hoje, a soma das idades de Ricardo e do pai dele é igual a 59. Vamos armar aqui. Vamos dizer que o pai é X e que Ricardo é Y. X mais Y deu igual a 59, que é a soma das idades de hoje. E X menos Y é igual a 23. Olha aí. Qual método eu vou responder? Observe que temos dois termos ali com sinais opostos e com o mesmo coeficiente. Vou dar o tempo. Já descobriu? Já percebeu? Mais Y e menos Y. Então, se eu fizer pelo método da soma, ficará mais fácil. Eu vou somar X mais X, 2X. E mais Y menos Y. Já eliminei. 59 mais 23 é igual a 82. Logo, X é igual a 82 dividido por 2. X é igual a 41. X corresponde ao quê? A idade do pai. Se a idade do pai é 41, a idade do filho é 41 mais Y. Logo, Y é 59 menos 41. Então, a idade do filho é 18 anos. Ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco deste assunto. Com certeza, nós nos veremos nas próximas aulas. Então, fiquem com Deus, fiquem na paz e até mais! Vamos lá. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma